O Dr. Fala, ah, é você. Segundo nome, sua depressão, ela gostei. Eu conheço o príncipe, o segundo Dr. O Nick Mitchell, o Dr. Sola, ele era só dele. Ele ficou pouco tempo também, ficou cerca de 3 anos, 3 temporadas. E em 1869, infelizmente morreu. Em 1887, morreu até pouco. É, relativamente pouco tempo, quase uns... Quase, mais de 20 anos. Mas também, também foi um grande doctor, voltou a aparecer no sério, por favor. Ele apareceu pela última vez, em 1985, há 2 anos antes da morte dele. No especial Two Doctors, contra o Fernando com o sexto doctor. Então, ele perdurou, mas muitas das preferências que ele viu foram pra frente. Pronto, por favor. Terceiro doctor, são os perdoados. O Dr. Whitton. Nesse nãoches, eu não posso falar. Tanto eu possuo decorar. Eu sou possível decorar, do Leon Hart, mas é mais de 5 anos. Ele ficou, de 70 a 74. O episódio, que ele troca de Nostra, é logo no final do ano. O último, o segundo Nostra foi em dezembro. Em janeiro, foi o primeiro que perdeu Nostra. Em janeiro de 70. Ele também morreu. Ele morreu há pouco tempo, em 96. Os dois não fazem a realidade. Ah, uma curiosidade, segundo o Doctor, o ator, segundo o Doctor, foi escolhido pessoalmente pelo William Harker. William Harker falou, só que ele está no nível, vai lá, ele é bom, ele é competente, ele vai fazendo um Doctor excelente. William Harker, o John Pertweb, que era o terceiro Doctor, também foi mais ou menos quase que nem o tipo dele. O William Harker era mais de cinema. Os outros dois atores, eles eram mais de teatro. Tanto que o Patrick, ele saiu do papel, porque ele falou, eu não quero me marcar como Doctor e nem descansar o personagem. Eu preciso sair pelo dentro da série. E foi uma verdade. Foi graças às coisas que ele trouxe, a série perdurou e que os outros Doctor começaram a demontar. Por favor, Paulo. A última vez que o terceiro Doctor apareceu foi um especial de 1973 chamado Pagnóstol. Ah, o John Pertweb, o terceiro Doctor, realmente, ele morreu. Ele morreu, se não me engano, envenenado. A morte dele foi até emblemática, foi bem, foi bem, digamos assim. Ele morreu do Doctor gigantesco. Vamos fazer isso. Próximo, por favor. Os Doctor dos anos 80, apesar do quarto Doctor ter entrado quase uma rola da década de 70, ele perdurou até o início da década de 80. Ele é considerado como Doctor da década de 80. São quatro Doctors, até o último, que é o Silberto da Macói, e ele assistiu o Robson que viu ele. O que a gente reconheceu ele? Cada gráfico. Só para dar a vida. E, infelizmente, foram os últimos da série clássica. Próximo. Morte do Doctor, considerado até o surgimento do David Demer, o melhor Doctor de toda série. Então, o Paper. Em 1974, em 1981, base uma década do personagem. Ele é o Doctor que mais tempo ficou na série, que mais tempo perdurou. É o Doctor que popularizou dentro dos Estados Unidos. Do Simpsons, do Duranza, do Fabry Guy. Sempre parece referente a ele. Sim. Assista àqueles episódios do Harman, do Fabry Guy. O Star Harman parece uma cena da abertura do episódio dele. Eu só fui percebendo esse episódio. Ele nasceu em 1974 e ainda está vivo. Está com seus 79 anos. Alguém aqui que já assistiu aquele filme Dungeons & Carls? Que é um quadro gráfico ali, muito lindo. É... Porque me parece que quem assistiu, não vai ter reconhecido a ele. Porque ele conhecia. Mas o Tom Baker está lá. É um mago, isso que eu não lembro do personagem dele. Próximo. A última vez também que ele apareceu vestido como dogma, foi esse especial para os dogmas. Ah, aqui eu vou... só uma lá dentro. Eu estou colocando só os especiais que são considerados canônicos. Muitos canônicos dele voltaram para esse tempo de tarde. Tom Baker voltou a vestir de dogma, mas eram especiais tipo... Intantírio, Contrário, Renéber, mas nunca dentro da festa. Também em 1973, foi quando eu falei, o especial pediu. O último especial que nós vimos no Doctor. Ah, na TV. Próximo. O quinto Doctor. Peter Day. Que ficou de 81 a 84. Esse, eu considero um dos mais competentes dos Doctor que eu já vi. Por exemplo, ele veio aqui segurar um rojão gigante. Ele teve que substituir o Tom Baker. Que era o que foi considerado o melhor Doctor. Ele teve que manter a qualidade do pé. E ele conseguiu manter. Por 3 anos, certamente. Conseguiu manter quase 4 anos. Nasceu em 51. E atualmente está com 71 anos. Ele ainda está vivo e ainda está nativo. Próximo. Apesar de que muita gente não fosse era canônico. A última vez que ele apareceu vestido de Doctor. Fui num especial chamado Cime Craft. Que ele precede um outro especial chamado Runa Ray Bryant. Que ele apareceu. Que ele aparece como a cena do David Tennant. Uma curiosidade. Na série. O Peter Davis soube do David Tennant. Mas no passado, David Tennant era grande fã do quarto Doctor. Do quinto Doctor. Era a inspiração dele na literatura. Próximo. O texto do Doctor. Qual é o Pedro? É considerado um dos Doctors mais controversos. Porque ele quis renovar as pés. E trazer um outro arco. Pra dentro. Tanto que muito santa o padre dele. E o professor. Ele aponta partida é nosso. Porque, primeiro. Ele era um Doctor que mostrei em retalhos. Toda a volta dele era colorida. Ele parecia um litro. Ele ficou em 84 a 86. Infelizmente, foi o único Dostor que a BBC fez tirar. Ele foi demitido da série. Ele não pediu para sair como Dostor anteriormente. Ele era mais violento, tinha um lado sombrio dele, tanto que na época dele surgiu um outro personagem chamado Valleiard. Tem gente que não consegue um sabão de condão, que seria a última encarnação do Dostor, que seria o lado negro dele aparecendo. Ah, uma coisa que eu já falei. A série clássica era dito que ele teria, no máximo, o Dostor, o Dostor. Ele teria o limite máximo, que a última encarnação seria a morte definitiva dele. Agora, na série atual, ninguém sabe que não nasce. Possivelmente vão nascer, possivelmente não vai saber quem tem a cabeça do roteirismo alto, que é o homofáculo. Não vê o que ele vai fazer. O Colin Baker também está vivo até hoje. Ele tem de 79 anos atualmente. Próximo para o Roteirismo. E o último desses olhos que ele apareceu foi... Era um árbitro gigante chamado Trial of Fireworks. Que faz uma prenúncia da Trial of Fireworks. Que tinha até a parede que era o Dostor de Guerra. Que nunca viu tardes. O Dostor de Renato que eles vieram. Então, tardes militares, que a tarde dele é mais parte da exploração. Nunca tinha mostrado elas, mas nunca fez. E fechou a morte do Sérgio Dostor e a entrada do Sérgio Dostor. Próximo. Sérgio Dostor. Ele fez olhos que demoravam quase pretas. Aí, você vê. Ele foi um bom Dostor. Ele não mandei a série. Ele era hidratado com o segundo Dostor. Mas ele manteve o pouco do lado negro no sexto Dostor. Ele tentava não esconder um pouco. E a última vez que ele apareceu. Foi em 1906. 7 anos depois da série clássica ter acabado. Um filme que ele fala do Dostor Dostor é o Dostor Dostor. Próximo, por favor. Dostor 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 Dostor. O Dostor Dostor é apresentado o oitavo Dostor. Que é chamado Dostor de Transição. Dostor da década de 90. Infelizmente, a versão filmada dele. A única que existe é o filme. Próximo. Oitavo Dostor. O Dostor. O Dostor. O Dostor Dostor. A primeira e a última vez que ele apareceu vestido de Dostor. Ele tem que fazer três anos. É até no outro século. E o porquê falam tão mal? Porque assim. No início da década de 90. Tentaram reviver a série Dostor Dostor. Mas como a BBC não tinha dinheiro. Ele tentava capitalizar. Trazendo outros produtores. A Fox queria trazer a série todos os Estados Unidos. Mas ele queria comprar. A BBC. Eu não sei exatamente se está na história oficial ou não. Mas a BBC não vendeu os direitos da série. Ela vendeu. E prescou pra Fox. Que não deserta o filme dos direitos novos. O filme era um piloto de uma série nova. Que nunca foi ao lado. Chegou a ter modelos. Que eram outros decimais. Mas ainda foi. Nunca foram filmados. Era uma comprodução universal. Fox e BBC. A Universal, se me engano, dava o material do elenco. A Fox, o modelo. E a BBC escolheu o ator. Apesar do filme considerado ruim. O recado do Dostor foi considerado um dos melhores. Porque ele era moderno. Ele era mais novo. Visual e tudo mais. E encantava as pessoas mais altas. Mas ele trazia toda a bagagem dos anteriores. Próximo. Dostor moderno. Acho que muita gente aqui conhece ele. Os três famosos. Próximo. O nome do Dostor. Christian Kirk Atherton. Ele que reviveu a série. Ele que deu o suor dele. Apesar de que ele ficou só um ano. Ele ficou uma temporada só. E foi em 2005, quando a série foi retomada. Muitos fãs não gostam de usar a série clássica e a série moderna. Eles chamam de série antiga e retomada. Porque retomada é um ponto. É estranho porque quando retomam, eles tinham esse desafio. Como retomar essa série? Ah, vamos retomar a partir do ponto que o filme acabou. Contando que ele tem um filme e retomar a partir da série moderna. Algumas coisas que ele falaram. Claro, ele queria uma história mais fácil. Vai ver como se tivesse acabado de regenerar. O Oitavo Dostor teve toda a bagagem. Dando que ele ia as nossas cordadas. Não é mais perguntinha. Algumas coisas? Não, é só uma informação que no primeiro episódio do Nono Doutor. Mostra ele com as roupas do Oitavo. Não é uma imagem. Ah, não é uma imagem. Não, é uma ilha que pegou... Era só o desenho dele. O desenho do Eccleston com a roupa do... Acho que sim. Acho que sim. Quem assistiu que ele já enviou, ele faz o texto. Ele faz o texto. Ele faz o texto de Novo Dostor. Fazendo o Rei dos Elves. Não lembro o nome dele, desculpe. Não sou tão fã espiritualmente. Eu gosto dele. Dois do Enfim dos Elves. Quando faz 25, ele pediu pra sair. Quando ele, por favor, produz um episódio, Parting of The Wasp. . 25, logo no finalzinho, como ele tinha pedido pra sair, Não queriam gastar muito tempo fazendo o teste Novamente, eles vão chamar a pessoa Que vai ser no lugar do teste Deve ser o doutor Todo mundo gosta dele Todo mundo adora ele Eu não lembro o nome verdadeiro dele Eu não lembro o nome dele Ele criou o doutor Ele desde criança foi Quando o doutor O doutor prevido dele foi o quarto E o doutor Ficou desde 2005 É 2010 Ele tem 41 anos E a última vez que ele apareceu End of Time Part 2 Foi em que muita gente não for hoje Você? Qual é? O D20 também apareceu E o D20 também apareceu E o D20 também apareceu no Harry Potter Jr. Exato, ele já ia falar isso Muitos do D20 de Harry Potter Viram ele pela primeira vez No Harry Potter No Harry Potter Jr. Só parece contabilidade Dá uns 5 minutos de filme Mas personagem ainda é muito bom Tanto que tem a curiosidade Que o D20 O D20 tinha um baú Que é o maior Por que a gente não pode? Todo mundo estava O D20 era tarde Ele saiu em 2010 também Seguindo para sair Pelo mesmo motivo Que o D20 falou Eu não quero Descansar a pele Eu não quero Destruir a pele Ficando lá Apesar de ele ter um D20 muito bom Ele é considerado o melhor D20 Chegando super ao quarto D20 Mas em 2010 Teve o especial de Natal É o especial Natal Em D20 Que ele se regenera Ou seja, até Tris Trouxe Décimo primeiro Doctor Matthews O Doctor moderno O Doctor atual Ele está desde 2010 Até ao que é presente Como Doctor Nasceu em 1972 Mesmo que eu nasci Que impressionante Todo dia esse ano Trinta anos Nas D20 Quando ele está vindo para o Brasil Esse ano Os carnavales estão passando Para o Brasil Porque já leva Todo o planeta a vida Talvez ele não grava Para o Brasil Ai, ele é bom Ele está tendo Um ótimo D20 Muitas vezes não gosta dele Tem saudade do Tênis O próprio Tênis fala Ele é o meu substituto Os dois são impressionantes São amigos Eu considero o D20 Divertido Mas ele está trazendo Tipo quando a descoberta Pelo queixo nosso Que é o lado negro dele Que é o lado mais sombrio dele Misturado ao lado criança dele Que você tem Primeiro que ele agita como criança E outra E, bem feito Muda a moeda Ele vira O que é Quase como um Tique De favor A Tire A Ná A Ou Tire Relativamente É um modelo de parede Mendo curiosidade Que a carta Ela é uma carta Que já está no museu Então é uma passagem Que eu estava passada Em casa Muito antiga O D20 estava passeando lá Ele precisava de uma nada Para fugir Mas ele simplesmente Tinha o desejo de ir E querer chegar ao universo Nunca é isso Mas o D20 achou o irmão O irmão dele ajudou a ele Cobrindo o rápido dele O D20 fala Ela pega essa carta Pega sua neta E vai embora e fora E por dia O D20 Isso é recontado Em livro E o D20 Na série Isso nunca é praticado Mas é contrário Para a noite Que a gente não funciona A tarde Ela vai ao por dentro E por fora Ela aparece Uma Pólica de bota Uma pólica de bota Era tipo Um camurão Na ruim da terra Os policiais Eles iam Ele pegar Jogar Na pólica de bota Trancava Ligava Para sentar Falta Tem alguém que vai ficar aqui Você? É Ele diz que as cartas As cartas Elas são cultivadas Ah Então Você não constrói uma carte Não se cultiva Ele fala isso Ele fala que é a última carte Ele fala isso Para a rua E Na época Em 1963 Como ele tinha um pouco de dinheiro Vamos fazer o seguinte Pega isso aqui Que deve estar Na década Ele já estava em desuso Na pós-de-bota E Olharam Devia estar no ferro velho Quando eles falaram Vamos usar isso aqui Mas assim O pessoal entra E vai para o cenário Para o cenário É a coisa que falou Na época Star Trek fazia a mesma coisa Contenção de gastos Criatividade Muita criatividade Era isso em tratamento Da terra Então Aí quando foram Foram para a época Da época da caverna Do ano do Brineuard E a tarde Deu um pouco de formato Por que? Deu um defeito Deu um defeito No cabaneu Porque elas Que ajustam Às vezes Quando elas Viajou Às presas Ela ficou muito tempo Na década de 60 Ela deve ter travado E o Dr. Felipe Deu um pouco de trocar Deu um pouco de Do formato Ninguém sabe Como é na tarde Formatório Algumas HG Segundo Parece uma Carinha telefônica De Ninguém sabe Como Não foi apresentado Próximo Essa é a função Da parte Desde a década De 60 Até a Loss Essa daqui É de 2050 Você vê que Igualmente Ela muda muito pouco Ela tem poucas mudanças É Máximo Um detalhe Aqui e ali Mas sempre A mesma coisa Sempre a A famosa Blue Loss Todo mundo Todo mundo Olha de longe Já vê Chegando uma tarde E a curiosidade Ela Próximo Ela tem Cockpit E o Cockpit Ela É maior Sempre Bundo E É de um erro Aqui Vou ficar Nessas da Lessandra Aqui Mas é Brissante Mas é Um boas Diário O Cockpit É feito na Mesmo Então a gente Brinca Com ela E a Existe Nas visitas E a Tarde Moderna Próximo Por favor A Tarde Moderna Que foi apresentada Especial No Natal Neste ano Alguns Acho que não devem ter assistido Ainda O Osteel Dissertir O Osteel Que ela Ela Estilo Até um pouco Alegre Mas Muita gente Pergou-se que ela Estava um pouco Sombria Eu gostei Eu gostei Eu gostei Na Continuidade Da Sétima Temporada E de Anque A Série Vai começar De falar Um pouco Da Sombrio Dele Do lado Dele Mas é Uma Tarde Muito bonita essa nota. Próximo. Os vilões. Os primeiros vilões tinham que serão dados. Para quem não sabe, os primeiros vilões do Docter foram os dados e apareciam logo no segundo arco, em 1973. O primeiro arco encontrou cerca das cavernas. Como ele estava tendo um problema polígico. Então, os homens das cavernas estão a encontrar os vilões. Tanto que nesse arco, você vê, o Docter mais parece trilão do que herói. Porque a primeira coisa que ele quer fazer quando ele vai para a cavernas é jogar uns dois professores da meta dele, embora e largar eles na meta da cavernas. Ele diz que ele chega a pensar em Absolut Format, que é o nome da meta dele, não deixa de fazer isso. É divertido. Os Docter apareceu em 1973. Esse é o formato do Bairro. E a curiosidade dessa tia tinha era só fazer três dados. Não tinha nem motorzinha, a pessoa tinha que ficar lá dentro um lado do pé. E caiu. Agora, os dados originais foram criados. Depois, muito tempo atrás, o Bairro do Arco do Arco volta no passado para ler esse chamado Carro, e descobre o criador dele. O que tinha formado aqui, que era uma raça alienígena, que era uma raça real. E foi apresentado os dados em gêneros de hospedagens. Até na série 4 que foi citado esse episódio, esse arco, o Bairro do Arco do Arco volta para ler. Pronto. Esses são os dados da Bairro, que foram produzidos em 2005. Pronto. Esses que todo mundo gosta, que parecem os valeiros, o Coupel e o Carl. É... Seis, 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 seis. Ah, o que é que é? Exatamente. É engraçado que eu fazia esse um quiz com um evento que não tem lá em Cretivo. O Dario que é que todo mundo não é errado. Eu perguntei qual era o nome que faz o Dario do Coupel de Carl. Próximo. E é o Dario. Por exemplo, parece que é o Dario quase original do Dario. Sem assistir o Dario e ele, ele mudou quase nada. Até o Tim, o ator é diferente, mas o Tim ele mostra então respeitado. Se você assistir, se você assistir esse arco, que eu recomendo até a voz dele aqui, o medo que ele dá é a mesma coisa, é o mesmo impacto. Pronto? Spybert. Spybert, foi o responsável pela, quase que responsável pela morte do primeiro motor. Isso foi apresentado. em 1936, no arco, sim. Spybert. Eles, se eu falo, eles eram uma raça de humanos, um planeta, como se fosse uma terra paralela. Na série, na série não era apresentado como um universo paralelo, mas sim, como uma terra de gêmeos. E quando eles estavam morrendo, eles criaram uma roupa de proteção e separavam eles do ambiente externo, e roubavam eles. Mas pra frente, eles foram se rompendo, batizando, até que viraram um humano transformado. Um cybernay pode transformar um humano em outro site. E a razão da série, eles colocam uma conta de detalhes. em 2006, a série clássica. Na série clássica, no episódio 3, já existiu, são apresentados os Cybermen modernos, que são os atuais que eu acho são as melhores roupas. Tirando os dados dos bilões modernos, são considerados os melhores bilões que já apareceram. Eu queria, quando aparece na série 2 e 5, a primeira vez que são um Spider-Man, é um Spider-Man da década de 80, em 2009, parece uma cabeça de um Spider-Man. Próximo. Siluriano. Esse é o primeiro Siluriano. O Dr. Siluriano foi apresentado a sua presença nesse episódio do Dr. Siluriano. O Dr. Siluriano se encontra uma raça infelizmente violenta de São Paulo. Enquanto eles tinham quando São Paulo estava se aproximando, eles se esconderam em cavernas e, quando acordaram, descobriam que os humanos do salvo. Algum Siluriano queria, assim, até remontos, como tinha ativadores, como tinha atrás. O Dr. Siluriano queria que as duas rapas convivessem, mas, infelizmente, Siluriano acabaram morrendo daquele Siluriano. do Dr. Siluriano esse é o Siluriano. Na verdade, era uma raça do Siluriano aquático. Então, tem a mesma história que foi apresentada no terceiro Eudóptero, dos dois milhões do terceiro Eudóptero, em 72. E a mesma história que ele pediu. Eles tentaram ligar com o Siluriano terrestre e o Dr. Siluriano acabaram morrendo. que, no caso, se não me engano, esse modelo promosve seus próprios humanos. E, no próximo 2010, apresentado Siluriano moderno. E era dito como uma evolução do Siluriano antigo, mas mas A gente tem gente que apresenta um roteiro quase igual ao primeiro, que eram os segureiros que estão despertados por humanos e eles estão assim sem a larga. E eles despertaram um casal humano e o nosso vai ter que impedir. Mais raro, os segureiros viram quase um personagem ambíguo. Outros sabem que são filões, outros sabem que são aliados. Mas são usados das duas formas da série. Atualmente são considerados mais ou menos aliados, por causa da Madame Vastra. Nunca foi explicada essa personagem, que é uma Floriana que vive no início do século XIX, como uma detetive particular. E é aliada, não só aliada, é amiga do Dothra. Grande amiga dela. Próximo, por favor. O Mestre. Acho que um dos maiores antalunistas do Dothra. Em 71 criaram um vilão pra ele. Em 71 criaram o terceiro Dothra. E como criar? Ah, vamos pegar outro Time Lord. Porque ele já tinha a história da alimentação das regenerações. Então, o primeiro Mestre, Roger Delgado, ele era um Time Lord que ficava na sua última regeneração. E ele tinha voltado para outros ciclos de regeneração do software. Então, ele tentava mais vezes. Se ele podia, ele tinha ódio porque os dois foram colegas na Academia de Kaliber. E ele teve vários fatos. Ele tentou uma regeneração que foi completa, depois conseguiu se regenerar. que, ó, Peter Prestes e Robert Bridges foram essa versão mais deformada. São a mesma versão. A versão deformada. Só uma mais humanizada que a outra. E o Anthony Agnes foi um dos Mestres mais... O melhor Mestre até o John King que é o Mestre moderno. No filme de 1990 teve o artístico Derek Robert. Que falou Mestre. Muita gente diz que ele é Mestre, mas não falou Mestre. Eu não tenho condição. Mas sempre que quando querem vir, não chamam ele. E o Derek Jacob. E chamaram ele porque ele tinha feito algumas participações em jogos. Fazendo a voz do Mestre. Pronto, tem ele. Ele tem uma voz demais do senhorzinho. Vamos colocar ele completo. Quem não viu esse artista é um spoiler, tá? Desculpe. Pronto, por favor. Vigões modernas. Vigões modernas. Não sei como... Não sei se considerariam isso ameaçador, né? Nem. Pronto, por favor. Eles foram ameaçadores. Os Vigões modernas fizeram os figões mais inteligentes. Eles são os monstros. Simplesmente eles não se mexem. Quando você não está olhando. Você olha. Vira. Basta. Física. Vira pra trás. Basta. Ele ainda faz diferença. Ele pode se matar de uma forma assim. Que é um controle de energia. Você tira toda a sua potencial de vida. No período ao qual você joga no local passado. E você vira um conflito. Não pode ser jogado presente em lugar. Você vira um... Você tem que viver antes de você ser jogado. É a morte. Você... Deixe desistir do seu tempo e... Tem que morrer no passado. Uma outra vida. Estou apresentado em 2007. Estou 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 em 2008. 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 em locais desconhecidos escuros, porque eles usam a sombra. Eu não lembro, acho que foi existido aqui ou não, eu não lembro, um seriado que tinha um monstro muito parecido, que era uma sombra, que na verdade era uma reunião de pessoas que tinham sido mortas, de forma violenta, e tiraram a sombra e criaram a sombra carnívoro, muito parecido. Mas a forma do vassaneirado é explicada com as pessoas que entravam na floresta e morriam pelas fontes que não pareciam. Como eles estavam numa biblioteca cheia de livros, peitos e artes, a vassaneirada acabou entrando lá. Próximo, os famosos filhos, que são os filhos mais modernos aqui, eles têm um poder mais incrível, se eles têm uma prova de memória, você não consegue registrar no poder mais de qualquer coisa que tenha acontecido enquanto você estava olhando os filhos. Eu apresentava dois anos atrás, como a gente pode falar pra nós. E apesar dos filhos na série moderna agora não são só esses, como o sexo que encubra religioso, o monstro filhos continuou, ficou fixo. Próximo, os compênios. O compênios foi extremamente importante. Essa é a primeira compênios, de toda forma, em 1973, que era a época dos Dospers. Próximo. E sempre tinha compênios homens, mas não era a mulher. A primeira família era a Folli, que era a compênios segundo Dospers. Mas a Trônia, Sarajeni, compênios teve o primeiro Dospers, que perturou no padre Dospers. Chegou a ser a spin-off dela no passado, na década de 1970. Ela é a única que tem raiva. Depois ela foi trazida de volta para a série moderna. Mas a compênios foi considerada a mais querida de todos os anos. E mesmo mais velha, ela entrou na série e trouxe todo aquele encanto que ela tinha na série básica. A Nila, que é o mesmo nome de personagem trans. Ela era uma guerreira de um outro planeta que o Dospers salvou. Se não me engano, foi parte do Dospers. Eu não cheguei a assistir os episódios dela. E muita gente adora a Rose, Rose Tyler, que é a primeira compênia moderna. Por favor. Outra compênia é um homem que eu escolhi para mais vocês indicar, foi o Brigadeiro. O Brigadeiro, ele era chefe de uma Brigada Militar chamada de Unit. Que auxiliava o segundo Dospers. E continuou criando o terceiro Dospers. Sempre aparecendo. Sempre quando precisava de auxílio militar, era chamado ao Unit. E era o Brigadeiro que estava na cabeça de qualquer operação. E eles veem que ele morreu antes de poder aparecer na série. Fizeram com o menado de trazer uma filha dele. A sua série. E quem não sabe quem é aqui, eu vou deixar com surpresa. Mas eu vou deixar assim... Aparece. É fácil de surpreender. É fácil mesmo de surpreender. Mas, assim... Eu vou deixar com o menado de trazer uma filha da série. Próximo, por favor. Essa série aí... É lá na primeira aparição dela na série moderna, né? Em 2006. O Redway. O Redway. Com o Key Night. O Key Night foi o Capitão de Vágeno. E por causa da participação dela criado o Finoc. Na série. E por causa do seu treino até o seu treino. Se eles ficam falando que eu vou deixar a série. E depois eu vou dizer, o amor de Deus, eu vou dizer, o amor de Deus é um pouco bom. Por favor. Comprei no meu passo ae, o Capitão Jack, o MIT, que é o companheiro do Capão, dois vezes por hora, o povo morava na terra. O famoso Capitão Jack. Ninguém sabe se ele é um time-a, mas desde o tempo, uma coisa assim, não, tem reto. Oi? E o que eu tenho uma relação com o Capitão Jack? Capitão Jack, ele é o meu. É uma teoria da Reglação. Sim, o tema, ele acaba em volta. Porque isso é um meio que está aparecendo no Capitão Jack, eu achei até interessante essa teoria. O Capitão Jack é uma cabeça, todo mundo sabe que é uma questão de Hex. A reversão encontra um 4º, do Dorian. O Dorian, ele é interligado com os montes de cabeça. Eles decapitam a cabeça do vídeo. Então, e os montes de cabeça, continuamente, pode ser atacado no futuro muito distante. Foi daí que tiravam os órgãos. O Jack Rapp, ele não assume para o Doctor que ele é um time-a-lord. Ele nunca assumiu que é um time-a-lord. Ele vira uma constante no tempo, mas ele não é um time-a-lord. Não, que ele fala que a família dele ficou surpresa quando ele foi chamado para participar do... Como isso é do tempo, mas ele não, ele é um humano. Ah. Ele é um humano, o nosso homem humano que vive no nosso planeta. O Mitch Mitch. Eu gosto dele. Eu acho que ele é um tempo que é esforçado. Ele sempre foi jogado para ele, mas eu não quero ficar com ele. Eu gosto de jogar para frente. A história dele, a Martha Jones diz. Eu acho que ele não gosta dela, eu gosto dela. Eu acho que legal, legal. O que é que é legal o time da temporada? A Dona Novo, eu acho que até o fechamento da série, da reformada, antes da entrada do Matt Smith, a gente considera uma das melhores companhias. Ela batia de frente, então, você tem que fazer isso. Mas eu vou fazer aquilo, então. Você vai fazer aquilo lá. A dupla de companions do Matt Smith. o Matt Smith tem um solo. So, o Matt Smith tira, ele é umazione. Ou, os pons, como são chamados. E ele tem uma intermolação pra controle entre alguns jovens. Uma das mais interessantes, que é a Divertongue. Próximo, por favor. Divertongue, uma outra viajante dela. É interessante porque quando ela é apresentada na série, ela é uma viajante que já conhecia o Doctor. Mas o Doctor conhecia ela. Então, toda vez que ela aparece, ela é um corporal diferente. Ela já conhece, são desalinhadas, são desincronizadas. E eu acho interessante isso porque ela sabe coisas dele, ele sabe coisas dela. Mas um não pode contar tudo para o outro, pois ele pode ser que um já sabe o spoiler do outro. Próximo, por favor. E a Clara, Oswin Oswald. Eu deixei outra interrogação porque ela vai dizer que é o moderno, atual. Ninguém sabe ainda o que ela deseja. Só tem teorias. Só tem. Eu não vou especular sobre nada. Não vou falar pouco o que ela parece. Ela parece duas vezes na série, mas ela não é explicada ainda. Bom, vamos deixar para vocês desculpem. Porque ele vai ser divertido e se ele é o topo. Só tem dúvida. Por que estão no plástico? Só tem dúvida. Cada hora que você está saindo, o que você espera. É assim. Eu vejo... Eu já conheci gente com mais de 50 anos, que é com a Antônio Clube. Tem até uma menina que é do Clube do Paraná, que ela trouxe a voz para assistir os episódios. E as duas assim... Tem certeza que eu estou com o conversador. Não tinha a linha que já é a voz. Fala assim... Ah, não. Eu vou para a conferência desse tema. A gente começa com o conversador. Tem coisas desiguales. Eu vou fazer um evento intuitivo aqui em Star Trek, que teve alguns anos atrás. Um outro integrante do Clube trouxe a filha, de 6 anos. Ela sabia o nome de todos os personagens. Sabia a filha, a filha. Tinha um bonequinho na língua. No nome de Dante. E ela falava assim... Ela tem que deixar atrasado para o nome, porque você quer se conta dele. Então... O que é interessante? O que é essa possibilidade? A série aqui... O que é sério? Ela serve a coisas antigas, que é um roteiro clássico. Então, se você pega um binódio lá... Você pega em setembro, em setembro, em setembro, em setembro... Séria para assistir. Você começa a ver o Dottor. Mesmo sendo o outro ator, você reconhece ele. Você sabe quem é o Dottor. Muita gente aqui fala. Não, ele é o Dottor. Mas mesmo que seja uma versão passada, ele é conhecido o personagem. Você reconhece o vídeo. Pronto? Queremos o Dottor. Tanto que, a quantidade desses Dottor aí é o Dottor. É que eles vão apanhadas em um box que aqui vendesse a terceira temporada, lá lá, e até que eles vão esquecer até hoje. E aqui é só um segundo, é pra dar em breve. Nesse momento, gostaria de ter esse box aqui, né? Ele disse. Pronto? 11 Docter juntos, o Néstor tem uma responsabilidade, mas ele já vai sair da época, quando ele sai agora, ele vai ficar assim, e o nosso Docter vai carregar tudo isso, vai carregar todos os temas, vai carregar todos os temas, vai carregar todos os históricos, mas ele tem a liberdade, como a revelação muda na personalidade dos corpos, dentro da memória, ele tem a liberdade que é um personagem profissional, desde que anos tem essa liberdade, o Colin Baker teve essa liberdade, falhou ao lado da BBC, mas eu acho que ele não falhou, o Médicos também teve essa liberdade, ele trouxe esse marco infantil, mas também lá, salveu ao mesmo tempo, ele estava brincando nisso, Quem sabe quem é o próximo Docter? O próximo? Como é? Tanto que o Docter, ele, muitas das histórias, ele entra em outras mídias, quadrinhos, em um audiobook, audiograma, tanto que boa parte das histórias do oitavo Docter, que é o dispositivo dos anos 96, estão em audiograma, ele, como a Ganta, vai lá, participa, grava, tem muitos livros da história dele, que conta trechos da famosa Guerra do Tempo, que é o que acontece, o filme dos anos 96, o filme dos anos 96 e a série dos anos 55, mas ninguém sabe qual é a história dessa guerra do filme, só o trecho aqui e ali, mas o final dela, o final está aqui, ninguém sabe, a BBC não deixa apontado. Próximo? Os Construir? Todo mundo adora, eu adoro os Construir, assim, criança, no filme, sério, eu acho fantástico. Próximo? E sempre, o crossover, apesar que não é o crossover da verquí, é o crossover, o trecho, só é trecho, só é trecho, só por juntar os dois diversos, na verdade é um choque de diversos. Mas, é divertido ver a interação de um diverso com o outro, quem é plano, quem é trecho, volta do lado trecho e começa a encontrar o Dr. Louis nesse universo, só que eu visitei lá em trecho. Próximo? Acho que, um.. Alô, Zizinho. E essa segunda palestra, espero que tenha gostado, e se estivesse plu, até para terpatia. É um at θαão. É um atributo pela.. pelo Blog sale books, um blog do colega de mim, que me ajuda muito. Também, C else, so... Muito obrigado a todos! Então, se puderem, se quiserem entrar, eu tenho o último. Vamos ver. Aqui está o link. Facebook propõe o barulho, barulho, barulho e barulho. O barulho do Paraná. O barulho é só digitar no futuro. O barulho do Paraná. O nosso grupo já está com quase 260 integrantes. Nós fazemos caminhões todo mês. Um sábado ou um único. Me recomendo. Estou tendo aqui do Menal ou de Enredo em Vivo. Faça uma reunião. Isso nem seja falteiro, faça. Coloque. Faça uma reunião. Porque divertido é juntar. A gente já está com quase 30 pessoas em eventos. Chegou uma vez a 30 pessoas. É divertido começar a conversar com outras pessoas. Então, sempre tem alguma coisa nova que uma pessoa sabe a pergunta. A gente vai distribuindo isso. E a mensagem é que interage com você. A interação é muito boa. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por ter. Obrigado por ter. Obrigado. 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 Obrigado.